Música Olá cervejeiros, somelhês, entusiastas de cerveja, bem vindos a mais um episódio do Beer School A mais uma abraçagem do Beer School, eu adoro fazer esse tipo de vídeo Minha abraçagem fica um pouco mais complicada, mas sei lá, vocês gostam tanto de assistir que eu acho que vale muito a pena E a cerveja de hoje é uma cerveja extremamente especial Uma cerveja que eu estou fazendo de testes para fazer uma colaborativa com uma cervejaria chamada Cervejaria Fábula E a gente quer fazer uma coisa, ir para alguns extremos A gente vai pegar toda essa parada de lúpulo, toda essa teoria de lúpulo aplicar na cerveja Vocês têm acompanhado o Beer School, a gente tem falado de lúpulo aqui E a gente quer fazer uma New England IPA Mas, cara, na verdade hoje tudo que é um pouquinho mais lúpulado e um pouquinho mais encorpado virou uma New England Então é uma Juicy, na verdade Na cerveja de hoje a gente vai utilizar a levedura SY123 Que é uma levedura um pouco bizarra Porque ela é uma Bretanomyces, mas não é uma Bretanomyces Na verdade, por muito tempo se achou que ela era uma Bretanomyces Mas aí quando foram lá, fizeram o teste de DNA Fizeram o teste de paternidade e viram que não era Que no final era uma Sacramice meio... que se comportava diferente Então, o nome dela era Bretanomyces bruxelensis truá Que dava uma pegada de abacaxi bem legal E acabou virando Sacramice bruxelensis truá Porque não era uma Bretanomyces Sendo ou não sendo uma Bretanomyces Ela é uma levedura que se comporta de forma bastante diferente Primeiro, igual a maior parte das Bretanomyces Ela é positiva para o gene POF Que é aquele gene que dá um pouco de fenólico Que pode ser bom ou pode ser ruim A gente pode ter fenólicos bons na cerveja, a gente pode ter fenólicos ruins A própria levedura de New England, ela é positiva para o gene POF E às vezes ela expressa demais E as pessoas tentam jogar a levedura fora A cerveja fora, na verdade Aqui, essa levedura é muito utilizada para fazer IPA Então, acho que a gente não vai ter problema E que, por sinal, é a mesma levedura que a gente usa na Abapuru, cara Então, ela não é tão fenólica assim Ela vai entrar muito, muito bem na cerveja Mas ela é de uma subespécie, de uma variedade chamada diastáticos Que ela libera mais enzimas Ela libera uma enzima chamada alfaglucosidase ou amiloglucosidase Onde ela consegue quebrar um pouco de dextrina Então, ela seca muito mais a cerveja Sabendo disso, a gente vai projetar Ou já foi projetada a cerveja Para ela ir nessa linha onde vai ser uma cerveja mais seca Então, ela vai ter outros componentes para compensar essa secura adicional Mas o que a gente quer mesmo aqui É o aroma de abacaxi que essa levedura dá A cerveja, o objetivo da cerveja Vai ser uma cerveja extremamente tropical Uma Juicy IPA, então Numa pegada muito abacaxi Então, eu acho que até vai virar uma pegada de pina colada essa parada Hoje, né, eu e muita gente está querendo experimentar coisas novas E sair desses lúpulos convencionais Citra, Cascade, Mosaic Que são incríveis Mas tornam a cerveja sempre com um gosto bastante similar Com um aroma bastante similar Então, eu fui lá na Picribill Shop E falei, o que tem de novo da LNF Da parte rasa Eu falei, tem tudo menos sapo Beleza, então estou feliz aqui E peguei o catálogo da LNF Fui olhando características de lúpulo por lúpulo E cheguei a lúpulos que eu acho que se enquadrariam muito, muito bem na minha cerveja Que é esse lúpulo novo aqui Brew 1 Nunca usei, mas tenho tido ótimas referências dele Yellow Sub eu já utilizei algumas vezes E Kashmir, que apesar de ser relativamente novo É pouco usado ainda, né Mas eu acho que o Brew 1 é o menos conhecido desses três lúpulos de hoje Não consigo ficar sem, né Então eu coloquei um pouco de citra também Eu não defini ainda as lúpulagens da cerveja Porque eu vou fazer uma coisa diferente hoje Uma coisa que é comum fazer quando você está utilizando lúpulos que você não conhece O que eu conheço desses lúpulos? Basicamente o que a LNF me fala Que ele tem perfil de aroma, de sabor e alguns parâmetros Se tiver sorte e alguns óleos ainda Mas no máximo alfa e beta ácido Então eu no meio da cerveja vou abrir esses pacotes Eu vou cheirar E aí vou começar a tentar entender como eles se aplicariam bem na cerveja Então a minha receita até agora é super simples Então 90% de Marisotters, 10% de aveia O perfil mineral da água também é projetado Para compensar esse baixo corpo em função de baixa dextrina residual Em função da alta atenuação Então é uma água Porra! Então a quantidade de cloreto é altíssima Ela está na casa dos 200 ppm de cloreto 50 ppm de sulfato 120 ppm de cálcio E 15 ppm de magnésio Uma água muito boa para fazer uma New England Ou uma Juice Bora lá? Essa cerveja vai ter uma rampa única Em 68 graus por 1 hora E um mash out em 78 graus por apenas 5 minutos Simples! Acabou a rampa! Pessoal, se tem uma dica que eu posso dar para quem trabalha com aveia É colocar aveia no lado oposto de onde está seu fundo falso Hoje eu estou fazendo com a cigarra elétrica É uma cerveja que vai muito mais malte Então fica bem mais legal aqui A panela tem capacidade de reter essa quantidade de malte E ela tem um fluxo descendente Então vem de cima para baixo Então eu vou esperar só um minutinho Formar minha cama de malte ali Aí depois eu vou jogar a aveia por cima Eu já tive problema com praticamente todas as panelas de entupir com aveia Quando eu colocava ao contrário Se eu colocar a aveia primeiro A aveia vai gelificar Ela vai virar uma paçoca lá embaixo E aí vai ficar bem ruimzinho de trabalhar Vamos colocar aqui que vai dar bem legal Então, longe, o mais longe possível Eu gosto de fazer misturado Ou o mais longe possível do fundo falso Ou do topo falso Seria essa a expressão para ascendentes Aí, deu 30 segundos Já começou a formar a cama de grãos Então agora eu entro com a aveia bem espalhada aqui Acabou de terminar a sacarificação Foi uma sacarificação simples, 68 graus Focando em uma produção de cerveja com um pouco mais de dextrina Para tentar, sei lá, ficar um corpo residual maior Mas a gente está usando muitas técnicas para reter corpo Porque essa levedura é uma levedura que é muito atenuante Só que não é só atenuação que é corpo, né pessoal Então a gente tem açúcar residual Como um dos componentes do corpo Mas tem polifenol, cloreto, proteína, beta-glucano, glicerol Então a gente tem só um deles Eu não quero ficar com uma cerveja muito seca Então eu fiz uma rampa um pouquinho mais alta Acabou de terminar E agora a gente vai para a parte mais difícil Que é subir esse cesto aí Que é um pouquinho pesado na cigarra elétrica Está no finalzinho da fervura E fazendo o estudo dos lúpulos Enquanto a cerveja estava andando E tem até a live que eu fiz Então eu acabei de fazer uma live Você está assistindo hoje e não viu Tem a live onde eu estudei os lúpulos com as pessoas ao vivo E eu optei então por fazer adição apenas de Whirlpool Então eu vou ter uma quantidade bem grande de lúpulo aqui Eu estou com... Nossa, nem calculei 125 gramas de lúpulo para 20 litros Onde todo o Citra vai para o Whirlpool Vai 25 gramas de Kashmir 25 gramas de Yellow Sub 25 gramas de Brew One Por que eu optei por isso? O Citra tem uma quantidade muito grande de Linalol Que ele dá muito bem E ele tem muito Merceno também Quero dar uma removidinha desse Merceno E agora eu vou fazer essa adição E eu joguei tudo, tudo para o Whirlpool Eu vou desligar Daqui a pouquinho está acabando Daqui a um minuto eu vou desligar Jogar o lúpulo, fazer o Whirlpool Deixar 15 minutos e resfriar Aí o resto do lúpulo vai para o Dry Hopping O Dry Hopping vai ser feito mais ou menos semana que vem A 18 graus Então está aqui fervendo, finalizando a fervura Quase na hora de jogar o Dry Hopping Ou o Whirlpool Hopping Além disso fiz uma adição de Servomisses Simples, simples, simples Simplesmente joguei ali Servomisses Servomisses é um suplemento de zinco Ela serve para melhorar a fermentação E ainda um pouco de carragenina Usei o Whirlflock para clarificar a cerveja A ideia é que essa cerveja Não é que ela seja uma cerveja clara Mas a gente tem que decantar o máximo de particulados possível Para ser uma cerveja estável Coloidalmente estável Então ela vai ser turva de qualquer jeito Mas qualquer partícula que possa vir oxidar A gente tenta decantar Então quase na hora de jogar isso E quase na hora de fazer o Whirlpool Acabei de colocar já o chiller de imersão O chiller de imersão está sanitizando E hora de pôr uma quantidade super legal de lúpulo Essa ficou a receita final da cerveja Porém eu não vou me aprofundar muito hoje Porque vamos ter um vídeo só falando da elaboração da receita Então começando pela água Uma água focada em bastante cloreto Para cada 20 litros de cerveja Quase 15 gramas de cloreto de cálcio Os outros tais em menor quantidade Porque o foco então era ter uma água cheia de cloreto Para dar maciez A base de malte super simples Focada em malte peio, ale e aveia 90% e 10% para eles não brigarem Depois na fervura Um Whirlpool só para dar aquela clarificada maneira E os servomícios para dar um punch de zinco ali Que é o que a gente precisa Então as lupulagens Como eu tenho meus equipamentos configurados para isso Se eu colocar aqui minhas lupulagens a 0 minuto ou 1 minuto Ele considera todo o período que vai ficar fazendo Whirlpool Vou dar uma olhada aqui É só entrar aqui Eu tenho o tempo estimado que eu tenho de Whirlpool para cada equipamento E a partir disso estimar quanto que vai ser utilizado desse lupulo E a mesma coisa se eu colocar na forma de Steep Eu posso colocar quanto tempo que ele vai ficar Então quanto tempo de Whirlpool Se eu quiser configurar aqui na receita Eu posso configurar direto no equipamento E aqui a temperatura média nesse período Tudo bem? Então o meu já está configurado Então a gente pode ver que essas lupulagens Mesmo a 0 minuto Elas contribuem com bastante amargor E esse era o foco da receita Ter todo o amargor gerado apenas nessas adições tardias Assim que eu desliguei o fogo A partir disso tem os lupulos que sobraram para o Dry Hop São os 3 lupulos diferentes 75 gramas de cada E o mais louco é que esse Dry Hopping foi de 0 dias como está aí Porque foi Dry Hopping dinâmico Como sempre eu uso a própria água do resfriamento Para fazer a sanitização do barril Para auxiliar na sanitização Porque quanto mais quente, mais ativo Maior é a velocidade das reações Então estou aqui usando o sanitizante K-Clean Passando a água e fica mais ou menos 60 graus Em 60 graus a atividade dele é muito alta Então está aí Depois da fermentação terminada Chegou a hora do tal Dry Hopping dinâmico Basicamente o fermentador foi aberto Joguei todos os lupulos que eu tinha lá Isso é basicamente um Dry Hopping normal até agora né Com exceção que geralmente em casa a gente faz com um hop bag Mas a gente perde muito aroma nisso Então peguei a bombinha a la gambiarra cervejeira Fiquei recirculando iodo dentro dela Para sanitizar tudo Usando o CO2 Furguei todo o oxigênio que tinha dentro Pelo menos a maior parte E a vantagem de estar fazendo essa lupulagem No último dia de fermentação É que mesmo se entrar um pouco de oxigênio Ele vai ser consumido pela levedura Cerveja pronta Hora de provar Como essa é uma colaborativa com a cervejaria Fábula A gente decidiu chamar os cervejeiros da região Apresentar a ideia da cerveja E chamar todo mundo para tomar Porque afinal é um teste E testes carecem de feedbacks positivos e negativos Para a gente poder melhorar ela E aí como que está a cerveja? Muito boa Jamal Muito boa O que a gente vai mudar para a próxima versão Zida? A gente vai mudar o lucro no Whirlpool Lá no Dry Hopping também E a temperatura de fermentação Isso aí Está muito boa a cerveja A cerveja ficou incrível Mesmo com uma levedura que seca muito Conseguimos deixar ela bem macia Com o corpo bem aveludado O aroma de abacati da levedura Estava bem ressaltado E saiu daquela lupulagem padrão Que a gente está acostumado Por outro lado Apesar de ter usado bastante lucro no Dry Hopping Não são os lucros comuns com muito impacto aromático que a gente está acostumado A gente vai agora fazer uma segunda versão teste da cerveja Utilizando uma carga maior ainda de lucro Continuem acompanhando o Whirlpool Que a gente vai ter mais uma abraçagem E mais um vídeo desses E se vocês estiverem pela região Vamos provar ela no segundo teste Lá na cervejaria Fábula Cara, parabéns Que vai mudar Não precisaria Só o Dry Hopping O sabor dela está massa Para caramba Cara, parabéns Que vai chegar Enem Vir